O que é que você tem que fazer para não ser eliminado no concurso dos Correios? Muita atenção para isso, para você não acabar sendo reprovado. Nós sabemos que nós temos um número diferente de questões para cada matéria da prova. Você que vai fazer para o cargo de carteiro, de agente, nós temos cinco matérias. Português, com 15 questões, três disciplinas com 10 questões cada, que são matemática, informática e conhecimentos gerais e cinco questões de conduta ética. E aí, para você não ser eliminado, tem que fazer pelo menos 40% dos pontos de cada uma dessas matérias. Ou seja, de língua portuguesa, das 15, você tem que acertar 6. Das três matérias que tem cada uma 10 questões, você tem que fazer pelo menos 4 questões. E de código de conduta ética, você precisa fazer duas, pelo menos das cinco questões. Por que é que isso é importante? Muitas vezes você vai olhar para o edital, nossa, português, são 15 questões, peso 2, metade dos pontos da prova. Então, não vou nem estudar a parte aqui de código de conduta ética dos Correios. E aí, você acaba não conseguindo fazer as duas questões. Por mais que você tivesse nota para ser o primeiro colocado do concurso, você acabou sendo eliminado, porque não cumpriu os requisitos mínimos. Então, esse é o principal ponto para você não ser eliminado. 40% de cada uma das matérias não abandona nada nos estudos. Se gostou da dica, deixe a sua curtida, seu like, se quiser mais conteúdos como esse. E materiais gratuitos, sacadas de estudos. Tem um grupo gratuito e exclusivo aqui dos professores de estratégia. O link está na descrição do vídeo. Entre lá e nós vamos compartilhar muita coisa com você, inclusive materiais gratuitos aqui para alavancar a sua preparação e conquistar a sua vaguinha nos Correios. Um forte abraço do professor Bruno Bezerra e até o nosso próximo vídeo.